Ela tem 18 anos, é cantora e atriz. Larissa Manoela é considerada o maior fenômeno teen do país. Nas redes sociais tem mais de 15 milhões de seguidores. E na última semana lotou o Araújo Viana na capital. E é claro que a gente não iria perder a chance de bater um papinho com ela. Diz aí Larissa Manoela! Eu fico extremamente feliz. É um prazer imenso hoje estar à frente das crianças, que são o nosso futuro, né? As crianças que estão crescendo a cada dia, entendendo um pouquinho mais desse lado do nosso mundo, que às vezes é tão complicado, né? E é um grande prazer poder ter esse contato direto com eles. Não tem preço esse carinho e esse amor todo. Você prefere cantar, fazer TV ou teatro? É muito difícil escolher. Eu amo tudo que eu faço. Eu acho que estar nesse meio artístico, pra mim, não importa onde eu esteja. No cinema, na TV, no teatro, nos shows, enfim. Tudo pra mim é maravilhoso e eu me realizo estando em qualquer um deles. Oi Larissa, meu nome é Isadora e eu sei que tu gosta muito de moda. Então o que que tu mais gosta? Sapato, roupa, acessórios? Eu acho que peças que são a cara da Larissa hoje em dia são as peças jeans, então jaqueta jeans, que combina com algum vestido, alguma sainha. Eu acho que é sempre uma peça especial que dá um tchan assim no look. Oi Larissa, meu nome é Valentina, eu tenho 9 anos e qual é o seu sonho pro futuro? Bom, tem muita coisa pro futuro. Eu sou muito sonhadora, tenho sonhos que são distantes e que eu quero conquistá-los, né? Tem alguns que são mais próximos, que estão prestes a ser realizados. Acho que sonho de menina, assim, viajar, conhecer outros lugares. E o meu sonho é que eu consiga crescer cada vez mais no meu trabalho, conquistar aquilo que eu quero, sempre aprender mais. Eu acho que um artista tá sempre pronto, tá sempre disposto a receber novos desafios e aprender mais. Oi, eu sou a Maria Laura, de Porto Alegre. Larissa, um conselho que você daria pra quem queria fazer a mesma coisa que você? É, bom, eu acho que, primeiramente, nunca desistir dos sonhos, né? Eu acho que sonhos, eles não custam nada, então a gente sonhar não prejudica ninguém. É tão gostoso a gente almejar uma coisa. E se a gente quer, realmente, é aquilo que a gente tem que ir atrás, tem que batalhar. E, segundo, tá sempre com os pais, a nossa base, o nosso porto seguro, que vai sempre nos apoiar e nos incentivar no nosso sonho. Fogueira tá acesa pra te aquecer. Eu tô apaixonada. Vem, não levanta reggae em roça. Oi, Lari! Eu sou a Alice Bopesã, da cidade de Estê. E eu quero perguntar pra ti como foi gravar o clipe Reggae Roça com Zezé de Camargo e Luciano. Diz aí! Ah, eu fiquei extremamente feliz. Eles são os ídolos da minha mãe. Eu acompanho eles desde pequena também, porque ela é muito fã, então eu acompanhei toda a história. Assisti milhares de vezes Dois Filhos de Francisco. E hoje poder fazer parte de um clipe de uma música tão bacana, que é o novo trabalho deles, né? Reggae em roça. Eu tô muito contente. O clipe ficou lindo, o resultado muito bacana. Fui escolhida especialmente pelos dois pra ser a patricinha do clipe. E ficou super divertido junto com a Lore em Prota. Ela é uma querida também. E o resultado tá lá no YouTube. Corre pra ver. E um beijo enorme pra todos vocês. Tchau!